Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal Clinicando. Eu sou o professor Caetano e eu vim apresentar aqui hoje o início de uma série aqui no canal Clinicando. A série é radioterapia de cabeça e pescoço. Nessa série vamos abordar vídeos falando sobre indicações da radioterapia, vamos falar sobre os efeitos colaterais, o tratamento dos efeitos deletérios da radioterapia, do que diz respeito a cabeça e pescoço. Vamos falar sobre dose de radiação, tirar algumas dúvidas e fazer uma entrevista com o doutor Fábio, que é o responsável pela radioterapia aqui na Universidade São Francisco. Se gostou da ideia, compartilhe esse vídeo, assista, se inscreva no canal Clinicando e vamos lá! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! um pouquinho sobre você? Bom, meu nome é Fabio Planeta, eu sou responsável do serviço médico-radiocologista aqui do setor, eu faço parte do corpo clínico desde o princípio do serviço, desde 2021, né, após pandemia, e de lá pra cá a gente foi crescer no corpo clínico, eu atuo, além daqui, atuo na Unicamp também, eu estou dois dias com o presecutor da Unicamp, então eu divido meu período aqui em Campinas, tenho formação na residência da Unicamp desde 2017, de lá pra cá, alguns serviços foram passando no meu caminho, e agora eu já estou por aqui já como responsável técnico. Maravilha! Bom, vamos começar perguntando, os alunos ouvem muito a gente falar de radioterapia de cabeça e pescoço, eles veem as sequelas dos pacientes, os efeitos colaterais e tal, mas ninguém fala muito sobre os bastidores, como é que é o paciente, né, desde quando ele chega, como é que é a abordagem que vocês têm? Por exemplo, a gente, eu faço muito diagnóstico de lesões neoplásicas malignas na boca, né, e aí quando a gente encaminha pro cabeça e pescoço, ele faz a cirurgia e depois, muitas vezes, a radioterapia vem em seguida, e em alguns casos, vem primeiro a radioterapia, como é que você vê isso? Como é que é essa indicação da radioterapia? A radioterapia, ela é um tratamento com radiação imunizante, então a gente vai fazer aí uma tentativa de estipar o tumor, seja de forma grosseira, né, se o tumor está ali, né, presente, ou para prevenir o retorno após uma cirurgia. Então, a classificação para uso da radioterapia vai ser muito mais dependente do estágio que a doença se encontra e do perfil do paciente para cirurgia ou não. Porque muitas vezes a gente tem um paciente com uma doença inicial, em princípio, mas o paciente tem muitas comorbidades, é que ele não acorre em tomar uma anestesia geral, uma cirurgia grande. Muitas vezes o paciente até recusa o procedimento cirúrgico que esteticamente pode não ser tão favorável, né. É mutilante, né, muitas vezes. Mutilante, precisa fazer, às vezes, cetágio de peitoral para reconstruir a cavidade oral. Então, os pacientes acabam ficando com, às vezes, um certo receio e optam por fazer a rádio. E, em casos que o paciente tem indicação de rádio direta, porque a cirurgia realmente, ela não é possível, o paciente com doença é muito volumosa. Certo. Então, a nossa indicação, ela entra como uma alternativa da cirurgia, mas que, quando comparada braço a braço, ela é equivalente à cirurgia. Claro que, quando a doença está presente, a gente tem que lançar a mão da quimioterapia com o computante. Certo. Então, o nosso tratamento, geralmente, ela é vinculada à oncologia clínica para fazer o tratamento também. Certo. Por exemplo, vocês recebem paciente do oncologista ou do cabeça e pescoço direto também? Pode acontecer isso? Também. Quais os profissionais envolvidos aí no tratamento da atioterapia? Então, vamos supor, ele já passou com o dentista, fez um diagnóstico de um carcinoma epidermoide, por exemplo. A gente costuma mandar para o médico, ou cai direto no cabeça e pescoço, ou cai no clínico geral, daí ele encaminha. Esse encaminhamento em diante, como é que seria? Quantas pessoas envolvidas, mais ou menos, assim, que faz parte da equipe de um tratamento da atioterapia? Olha, dentro do nosso serviço de atioterapia, nós temos alguns profissionais especializados, né? Então, além do médico, nós temos uma equipe de enfermagem que é capaz de fazer a avaliação do paciente de forma global, identificar os fatores de risco, fazer as orientações de cuidados de higiene oral e higiene de pele também, porque também não só a cavidade oral sófica, mas a pele do paciente sófica bastante. Rádio dermite, né? Bastante, rádio dermite. Então, o enfermeiro é essencial nesse ponto, né? De fazer as medidas de mitigação, de dano. Nós temos um profissional que é o físico médico, que é o nosso braço direito aqui no serviço. Físico médico é o responsável de fazer o planejamento no sistema de planejamento mesmo, né? Ele que vê a... Tem o dosimetrista também? O dosimetrista é um profissional que nós não temos aqui no serviço, mas é um outro profissional que faz parte também no processo geralmente de aquisição de imagens. E no nosso tratamento, nós usamos uma tomografia para guiar o aparelho no local de tratamento. Então, o dosimetrista, ele é acionado nesse momento de fazer a confecção de máscara terroplástica, para manter o paciente na posição, né? Com acessório de mobilização. Ele vai adquirir a imagem do paciente no exame de imagem da tomografia. E depois, se for o caso, com o tratamento mais simples, ele também pode auxiliar no delineamento técnico, né? Que é o desenho técnico da área em tratamento. Então, ele tem esse potencial. Mas, geralmente, essa função fica mais para o médico mesmo, que delinear a área. O físico médico planeja a inserção dos campos de radioterapia. A dose também? A dose, nós os médicos indicamos. Nós fazemos toda a prescrição médica de dose, a área radiada, o quanto as sessões vão ser feitas. Isso tudo baseado em protocolos clínicos, já bem estabelecidos. E aí, o físico médico vai seguir o que o médico orientou. Mas aí, a inserção de campos, como o aparelho vai funcionar no dia a dia, ele que vai ver, vai escolher. E o médico tem a função de checar depois, para verificar se está tudo de acordo. A gente tem um plano de avaliação de planejamento, né? Uma ficha técnica para verificar se as doses estão de acordo com como a gente quer, nas órgãos de risco, né? Calidade oral, medula, medula espinhal, parótidas, olho, nervóptico. Então, tudo isso a gente tem um limite de dor de dose, para a gente ver se está tudo de acordo. Dentro disso, o médico aprova e aí sim ele começa o tratamento. E aí, no dia a dia, o técnico de radioterapia, que é um profissional especializado no manejo da máquina só, né? No dia a dia, ele que vai fazer o posicionamento do paciente, vai fazer a utilização dos acessórios necessários, para daí em diante o paciente tratar diariamente. Entendi. E o protocolo varia de dias, né? Depende do sítio, depende do tumor. Então, tem pacientes que a gente trata em 5 dias e os cabestros, geralmente, 35 dias. É, entendi. Você vê que não é pouca gente, né? Pessoal envolvido aí no tratamento, né? Por exemplo, de cabeça e pescoço, a gente pega muito carcinoma epidermoide, eu ando pegando muito também adenocarcinoma, carcinoma mucoepidermoide. Quer dizer, se for precisar de radioterapia, a dose é tudo igual? Ela é padrão, mas ela é variável de acordo com os estadiamentos do paciente, né? Vocês usam o TNM? Usamos o TNM, tá? O que vai definir mesmo a dose é o contexto do paciente. Se é um tratamento definitivo com rádioquímico, ou se é um tratamento adjuvante, né? Complementar a cirurgia. Tá, então ele fez a cirurgia, meio que para garantir, faz uma rádio. Dependendo dos fatores de risco, ele vai... E aí seria uma dose menor do que se fosse uma dose terapêutica? Isso, geralmente, aí de 10 a 20% é uma dose menor. Entendi. A dose seria o quê? 60, 70 grays? Isso, 70 grays é a dose máxima para a doença presente. A doença que não foi operada. 60 grays é a dose que a gente faz para uma doença que não ficou nenhuma margem positiva na região de tratamento, mas tem fatores de risco que precisam. Uma invasão perineural, um paciente que tinha linfunodur já comprometido, que foi esvaziado, tinha linfunodur. Para um estadio inicial grande, um T3 ou T4. Então a gente acaba fazendo uma dose de 60. E a de 66 é uma dose intermediária, que é quando ficou margem positiva. Então a gente tirou macroscopicamente o tumor, mas tem uma área, esse microscópio, que a gente quer fazer uma dose um pouquinho maior, mas não é uma dose igual à dose de doença presente. Entendi. Então essas são as doses gerais, né, baseadas em protocolos. Então o tipo do tumor importa, mas o que importa mais é o estagiamento TNM, e a condição do paciente, né? Falando ainda em dose, que é um dos tópicos aqui, como é que é fracionada essa, vamos supor, 66 ou 70 grays, como é que seria fracionado isso? A gente geralmente faz uma dose, uma fração diária padrão, que é o clássico, de 2 grays dia. Mas nós temos hoje mais alguns recursos de tecnologia em que a gente consegue fazer o que a gente chama de hipofracionar, que é fazer dose maior por dia e diminuir o tempo total de tratamento. Habitualmente, para cabeça e pescoço, a gente não hipofraciona muito. A gente não faz uma dose extremamente alta para uma dose diminuir tanto, porque é muito tóxico fazer isso para o paciente. Então a gente precisa lançar a mão de outras tecnologias, mas geralmente quando vai fazer esse hipofracionamento, a gente reduz de 35 para 33, e a dose diária vai de 2 para 2.25, mais ou menos. Entendi. Então o paciente vem aqui, ele frequenta aqui de segunda a sexta, é isso? Isso. Então ele vem todos os dias fazer o tratamento, final de semana descansa, continua. Isso dá uma média de 3 meses? Não, na verdade dá mais ou menos 2 meses. Se fizer 35 sessões, 5 sessões por semana, para a sexta, são 7 semanas. Entendi. Então vai variar de 6 a 7 semanas, um tratamento que é um pouquinho prolongado. Você tinha falado, né, é uma radiação ionizante. Aí eu vou fazer uma pergunta capciosa, mas não é, né, mas só para você explicar para o pessoal que tem essa dúvida. Se é uma radiação ionizante, vai queimar as células, tanto as benignas, as nossas próprias células, quanto a da lesão maligna. E aí, não pode dar mutação em algumas células e aparecer um outro câncer? Existe a possibilidade, tá? E realmente é algo que o pessoal tem mais receio, né, com relação quando falo de radiação, a mutação, o que isso pode gerar. A gente tem um aumento de probabilidade, mas não é um aumento escalonado. Então a gente não tem um arcana crescimento linear. Ah, eu fiz 70 gray e vou ter 10%. Não, é uma chance que existe, mas uma chance pequena frente ao benefício. O custo-benefício. Ganha, exatamente. A gente tem que colocar na balança aí o que compensa mais. Se não, a pessoa pensa, ah, então não vou fazer radioterapia porque pode ter uma chance pequena de... Sim, mas você vai então deixar o tumor lá. Não dá. Porque a quimioterapia, nesses casos, ela não é curativa. A quimioterapia isolada, ela é paliativa. Então, ou o paciente opera ou o paciente vai nessa rádio com o químico sensibilizante. Se ele não pode fazer a rádio e não pode operar, aí o paciente não tem problema. Entendi. Por falar, e não pode fazer rádio, por exemplo, o paciente fez já um tratamento de cabeça e pescoço com radioterapia. Tomou a dose total. Ele, daqui 10 anos, 15, se aparecer uma outra neoplasia maligna, ele pode fazer de novo uma radioterapia? Tem um limite? Então, a reirradiação é um assunto muito... Controverso. Não vou dizer controverso, mas muito discutido hoje em dia. Porque no passado se acreditava que o paciente irradiava e nunca se irradiava mais na mesma região. Mas a gente conseguiu ter aí alguns estudos mostrando que tem benefício, sim, em alguns casos. Claro que tem que fazer muita estratificação de risco, para ver se o paciente tem benefício. Porque toda vez que a gente faz um tratamento que complementar uma dose anterior, que já foi uma dose alta, a gente precisa garantir que aqueles órgãos que são mais críticos, principalmente a medula, não recebam a dose excessiva para o paciente não ter uma toxicidade limitante. Mas aí a gente tem que ponderar também se o paciente vai ter benefício clínico também, né? Porque às vezes o paciente tem uma lesão que é grande local, mas ele já é metastático. Então a gente vai fazer um tratamento com uma dose talvez menor só para palhação. Agora um tratamento de forma de resgate, com uma dose mais alta, um paciente que não tem doença à distância, aí a gente tem que realmente ponderar mais, porque geralmente a dose tem que ser maior para garantir segurança. Mas a gente tem vários estudos mostrando que dependendo da situação e da tecnologia que a gente tem para fazer, a gente consegue fazer uma dose quase parecida com a anterior. A gente está falando de... o paciente chegou, então o que é feito com ele? A partir do momento que ele vem com as imagens, vocês pedem aí de imagens, né? Tudo tomografia? Tem mais ressonância? Resonância em alguns casos sim, mas geralmente a tomografia já é suficiente, porque o que a gente quer muitas vezes avaliar é a infiltração óssea e a tomografia é melhor. Então a tomografia acaba ajudando mais do que a ressonância na maioria dos casos. A gente pede os exames com eles quando o paciente já não tem, mas geralmente ele já vem com algum exame prévio e a partir daí a gente vai fazer a avaliação do realmente o que a gente vai indicar. Se é um tratamento curativo, parativo ou se vai ter necessidade de fazer alguma coisa antes, né? Uma quimioterapia de indução, se for um tumor grande, se o paciente pode possivelmente se beneficiar de uma cirurgia em primeiro momento, não uma terapia de cara, se o paciente for elegível, né? Se conseguir fazer. Feito esse passo, a gente definiu o que vai fazer, a gente vai fazer a radioterapia, aí a gente precisa pedir, antes de começar, algumas avaliações. Então aí o papel de vocês cabe muito que a gente pede uma avaliação prévia da odontologia para ver a questão do condicionamento oral do paciente. Se ele tem a intenção em estado que precise fazer algum tratamento prévio, né? Fazer a extração, fazer tratamento de canal, o que for necessário. Tudo antes da radioterapia. Leve a mente a rádio, para garantir que vai ter o mínimo possível de efeito colateral posterior. Não zera, mas a gente reduz essa possibilidade para que não tenha problemas depois. A gente vai falar isso mais para frente, no outro vídeo da série, os efeitos colaterais, né? E explicando o nosso temor também com a osteoradionecrose, né? Tem dentista que ainda não está sabendo, faz a extração durante uma rádio, às vezes depois, recente de uma rádio. Isso também é uma discussão que a gente vai falar no canal aqui, né? Legal. Então, aí ele fez, trouxe os exames, você fez a avaliação do paciente e tal. Como é que começa a radioterapia? Começa algum preparo com ele? Ah, é, sim. A gente faz o exame de planejamento para a radioterapia, que é uma nova tomografia, uma nova aquisição de imagem. E para garantir que ele esteja na posição adequada, a gente usa uma máscara termoplástica para garantir o posicionamento. Então, ela é feita de molde com o paciente mesmo. A gente já tira esse molde e ela é utilizada durante o tratamento todo. É uma máscara de plástico, a gente aquece ela na água morna, põe sobre o rosto do paciente numa base que é a utilização do tratamento. Ela já enrijece naquele momento, por isso que ela só esfiando, e a gente usa ela no dia a dia. Vocês estão vendo imagens disso aí, né? Vocês estão vendo uma espécie de uma cuba com água, ela esquenta, e aí vocês estão vendo agora a máscara, né, depois de pronta. Vocês estão vendo agora, na verdade, a máscara ainda não moldada, tá? Aí ela vai entrar nessa cumbuca, digamos, nessa cubeta, banheira quente, esse material amolece e aí consegue tirar as medidas, aí fazer o molde do rosto do paciente, formando essas máscaras que vocês estão vendo aí. É isso aí. É que eu estive aqui antes, hoje de manhã, eu já fiz umas imagenzinhas. Para falar e você veio aqui. Para aproveitar e perguntar da minha. E aí fez a máscara, beleza? E aí começa o tratamento, né? Algum preparo que ele tem que fazer? Geralmente não, a gente faz uma avaliação aí de estado nutricional, se o paciente tiver muito emagrecido, tiver com dificuldade de deglutição. Então tem nutricionista ainda envolvida na história. Sim, se tiver dificuldade de deglutição, com perda de ponderia é importante, se for o caso, a gente pede para passar uma soma nasa integral e tem a avaliação nutricional durante o tratamento. Sim. Se for um paciente de tumor de laranja, provavelmente, em alguns casos, a gente precisa também da avaliação da fono em algumas situações. Principalmente após a rádio, que pode ter como sequela uma alteração de voz, até uma dificuldade mesmo de respiração por edema de glote ali, né? Isso pode ter causado pelo tratamento. Sim. Mas isso tudo a gente faz uma avaliação prévia, se o paciente já tem um orde laringe grande, que tem uma possibilidade de ter uma insuficiência respiratória, muitas vezes o otorrino, o cabeça e o pescoço já faz uma precostomia eletiva para evitar esse procedimento. Isso durante o rádio, né? Entendi. Depois que é feita essa avaliação, o paciente já começa o tratamento, a gente tem avaliações sequenciais ao longo do tratamento e se o paciente continuar prendendo peso, sempre vai ter a avaliação do nutricionista, vai ter a avaliação com a enfermagem com o médico dos efeitos tóxicos da radioterapia, os agudos, né? Então, radiodermite, mucosite, toda essa parte de perda de paladar, que a gente pode às vezes estimular o paciente em algumas situações e a questão de higiene, né? Porque muitos pacientes nossos têm dificuldade de higiene pessoal e a gente tem que estar reorientando. Já tinha dificuldade, depois da rádio ainda, eles têm mais receio, né? Mas tem que higienizar. Vocês usam algum produtinho, parece para ele usar alguma coisa para a pele? A gente usa isso, a gente realmente usa o hidratante de pele porque a gente precisa garantir para a pele, ela ficar hidratada e limpa. Aí, ao longo do tratamento, se a gente observar que tem necessidade de fazer um tratamento tópico com alguma pomada de tratamento, com uma dermatite mais importante, a gente entra com isso. Mas, preventivamente, a gente já usa uma, geralmente, uma loção hidratante que tem algum aço graxo, vitamina E, algum componente calmante, uma aloe vera, geralmente, que faz... Camomila, ajuda? É, a camomila, ela entra, às vezes, ou com o próprio compresso de chá de camomila, ou mesmo o componente dela nesse próprio creme. Então, a gente vai fazer uma forma de acalmar um pouco a pele, as irritações que ele sente de coceira, ardência, isso acaba ajudando, né? Para a boca, a gente, geralmente, pede algumas medicações, se for o caso, já faz um preventivo de higienização mesmo, clorexidine, se for o caso, se a gente tiver uma mucosite com um fungo já instalado, a gente vai fazer uma estatina. Uma hidroxidilumínios, dependendo se a gente tiver muita ardência para eu engolir. E a variação também, em muitos casos, para laser terapia. Sim, aí a gente vai falar também, depois, do tratamento das sequelas, né? Da radioterapia também. É promissor, é bacana? É promissor quando inicial, né? Inicial sempre, né? Como todo câncer. Se você tem um tumor inicial, a chance de cura é grande. A gente tem aí um contexto SUS, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem tido pior o diagnóstico, porque o paciente já chega muito a avançar. Ainda mais que a pandemia atrasou, mas a gente está pegando muito caso, né? A pandemia atrasou demais. A gente tem tido casos de pacientes que, às vezes, fizeram o primeiro sintoma durante a pandemia e estão passando agora. Nossa! Então, a gente acaba pegando pacientes, infelizmente, em estágio muito avançado. Então, como todo câncer, quanto mais cedo você diagnosticar, maior a chance de cura. Bom, com certeza. O equipamento que vocês usam aqui, qual que é? A gente tem um acelerador de uma empresa já definida, bem estabelecida no mercado, que é o da VAR, que faz tratamento conformacional e faz tratamento com elétrons de forma convencional. O que seria isso? Seria um tratamento baseado em tomografia, que é o conformacional, e o convencional baseado em definição anatômica, direto no paciente, tá? Nós não temos tecnologias mais novas, como o MRT, né? Isso que eu ia perguntar. O MRT, na verdade, ele é baseado assim, ele modula a intensidade de radiação, né? Isso. Tem região que radia mais profundamente, com mais intensidade, outras menos, ele consegue... É, na verdade, a modulação do feixe, ela é dentro do mesmo campo. Então, pensar num tratamento convencional, conformacional, tridimensional padrão, é inserir, talvez, cinco, sete campos, de forma angulada ao redor do paciente. E esses campos vão ter a mesma intensidade de dose, de acordo com a entrada do paciente. Então, você tem que pensar que o tratamento com aquele campo, ele é uniforme. Então, todo aquele campo, ele tem a mesma dose em qualquer ponto que você pega nele. A intensidade modulada, o que ele faz? Ele pixeliza esses campos em vários quadrados, e cada quadradinho desse tem uma dose diferente. E com isso, ele consegue conformacionar melhor a dose ao redor do tumor que a gente quer tratar. Teria menos efeito colateral? Menos efeitos colaterais e mais segurança para o paciente. Porque isso a gente consegue fazer como se fosse esculpir o tumor com a MRT. Então, você consegue contornar o tumor de uma parótida, contornar o tumor de uma região medula, da próxima medula espinhal. Você consegue fazer com o paciente receber uma dose curativa e com menos efeitos colaterais. Com mais segurança, né? Exato. E aqui não usa isso? A gente, infelizmente, ainda não tem. Para ter isso, tem que ter o quê? Não... Um upgrade da máquina. A máquina. Mas a máquina, ela comporta isso? Ela só teria que fazer um upgrade de peças, um software de cálculo adequado para isso e os equipamentos de dosimetria da física médica, que eles têm que fazer o controle de qualidade. E por que não faz isso, então? Quanto é? Custo. Custo. Um milhão de reais. Não é muito. Para a estrutura estatal, governamental, não. Um milhão de reais. Pessoal, precisando doação aí, seja a vontade. Um milhão de reais para fazer um upgrade nessa máquina. É, todos seriam beneficiados, né? Exato. Mudaria o tempo de tratamento também? Em algumas situações, sim. Cabeça e pescoço, talvez a gente reduziria de 35 para 33, mas para outros sítios a gente conseguiria reduzir bastante. Dá para reduzir bastante. Então, a gente ganha ainda um longo prazo para os pacientes com um incremento de tecnologia. A gente acaba fazendo mais pacientes em menos tempo. Então, a gente consegue fazer com que o giro da máquina seja mais rápido, consequentemente os pacientes tratam mais rápido. Nós vamos deixar o Pix aí, qualquer coisa. Pô, tem empresário que está vendo isso. Não é possível. Mas bacana. É isso que eu ia perguntar do IMRT. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, né? Para quem não tem noção, a gente vai explicando mais. Então, aqui... É um acelerador linear, né? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de gantry, que é o cabeçote, né? Que é onde sai realmente o peixe. Então, a radiação é produzida de lá de trás, ela é acelerada, por isso que tem um acelerador, né? Que são elétrons acelerados em forma de linha reta, por isso o acelerador linear. Ele colide com a placa de turisteme aqui e a radiação é jogada para baixo. Só que não é só para baixo. Quando ela bate no placa de turisteme aqui, ela espalha para todos os lugares. Para não ter esse espalhamento, a gente tem uma polimação primária, que é esse embólucro de chumbo, que não deixa a radiação entre os lados, ela só vem na direção do paciente. E aqui dentro, a gente tem dois polimadores. O primário, que seria mandíbulas únicas, que fecham no eixo X e no eixo Y, e as polimas são terciárias, que se vocês olharem com a atenção aqui, vocês vão ver que tem como se fosse uma espécie de dentes dos dois lados. Isso aqui chama polimador multilâmina. Então, é isso aqui que vai fazer o desenho, esculpir o tumor, a área de tratamento, e proteger o que fica de baixo, de dose que a gente não quer dar. E elas abrem e fecham, então, pelo computador, né? Pelo sistema de computação, isso. O sistema de computador, o sistema de gerenciamento do aparelho, ela vai fazer a formação de acordo com o campo do paciente. Então, um campo está em uma posição que está nas lâminas daquela formação. Se você for girar o campo para o outro lado, ele vai mudar as lâminas de posição de novo. Então, para cada campo, as lâminas vão mudando de posição. Maravilha! E o que seria isso? Esses são os cones que a gente usa para poder tratar um paciente com elétrons. Então, são cones acoplados naquele cabeçote, e aqui na frente, nessa posição de cima, a gente usa alguns blocos. Alguns blocos, aqui por cada paciente, né? Nós temos alguns pacientes. E esses blocos são confeccionados para poder tratar só essa região que está aberta. E essa região está protegida. Isso aí está encaixado, e o paciente é tratado, de forma a garantir que a região de futeleza está sendo, e a região que não quer tratar, está protegida. É isso aí, pessoal. Aqui acho que tem mais acessórios. É uma verdadeira aula, muito alucinativa aqui. Aqui é uma máscara, né? Vários pacientes e máscara. Sim. Uma máscara aí, é um guinhado, é um uniforme, tem algum paciente só. Então, cada paciente tem a sua e eu uso o tratamento todo. E aqui, nós temos outros acessórios, né? Então, os apoios. Aqui o apoio da máscara, né? Que é o apoio cervical, né? De vários tamanhos. A gente tem aí de várias gradações, né? De agulação de pescoço, de tal altura, de cabeça. E essa é a base que a máscara vai se encaixar e vai ser travada para o paciente ficar na posição adequada do tratamento. Esse aqui é um abaixador de ombros, que a gente quer expor a região do pescoço e a fossa sem ficar muito dobrada. Então, o paciente coloca os pés nessa região e aqui ele segura com uma mão de um lado, uma mão do outro e ele puxa o ombro para baixo. Então, aí você coloca as bolinhas de acordo com o que ele vai fazer no movimento de tração, né? Como se fosse fazer uma remada em um andamento de academia, né? Mas ele vai puxar e vai ficar preso com o ombro o mais baixo possível. Então, aí ele consegue garantir a posição. E a última curiosidade. Então, a radiação que usa ionizante aqui é a X? É, a gente usa fótons e elétrons. Fótons e elétrons. E gama? Existe? Gama é o fóton, né? Só que o gama, ele é uma radiação de um material radiativo. Aqui, o nosso acelerador linear não usa material radiativo. Então, a gente usa o raio-x produzido, que não é o raio-x diagnóstico. Ele é um pouco diferente. Tá. O acelerador linear, ele não tem funcionamento com radiação se ele estiver desligado. Então, ele não tem radiativo. Que nem o nosso raio-x fazer diagnóstico. Só que, também, se você abrir a ampola, não tem nada ali. Não tem nada, exato. Antigamente, a gente tinha aparelho de geoterapia que é com radioisótopos. Então, o cobalto, ele está lá irradiando o tempo todo. Então, ele está fechado, sem uso, mas tem radiação. Então, se você abrir, a pastilha de fonte está lá dentro. Aí, joga fora, a criançada brinca, fala que bonitinho isso aqui. Aí, acontece igual aconteceu com o Césio há 20, 30 anos atrás. Acho que, mais para encerrar, claro que sempre vai ter perguntas. Depois que eu assistir essa entrevista de novo, vou ter mais dúvida. Mas, em relação ao que diz respeito mais à nossa área, para tentar evitar ao máximo os efeitos colaterais, então, o que seria o seu desejo? Mesmo que ainda não seja viável, não tenha aqui. O que se pode fazer para reduzir mais os efeitos colaterais da radioterapia? É, o primeiro momento é essa questão da multidisciplinaridade. A gente precisa ter isso cada vez mais firme e mais forte, porque quando a gente consegue, cada um atuar na sua área, o todo ganha. Então, a gente precisa de uma avaliação nutricional adequada, de uma avaliação da fono, do dentista, do médico, da enfermagem, de várias especialidades médicas no geral, para que isso aconteça de forma correta. Ainda é uma barreira, é isso? Não existe uma barreira tão grande. A gente tem aqui no nosso serviço uma fonoaudióloga disponível 100% do tempo, mas não é a primordial. Os primordiais nós já temos. Já tem. Os primordiais já temos. A partir daí, é realmente saber o timing adequado, né, de encaminhamento para os pacientes, que a gente tem que ter essa avaliação prévia da odonto já documentada, tudo tratado antes de começar, porque após o tratamento, realmente, é muito complexo a gente fazer um tratamento de um dente que está ali já, que teria que distrair antes, né, então acaba perdendo esse timing adequado. E o outro é, realmente, a inclusão de uma tecnologia maior, porque a IMRT, além de fazer essa conformação melhor da dose, a gente consegue poupar o paciente de uma xerostomia futura que é definitiva. E a xerostomia impacta o paciente e o próprio sistema de saúde. Porque a gente acaba tendo, o paciente fica onerando o sistema por aumento de frequência de demanda para o odonto, as osteonecroses, as dificuldades de erudição, as sondas permanentes. Cáries rampantes, tudo bem, candidoses. Tudo bem, né, após, né, e isso às vezes acontece com três meses, acontece com seis meses, um ano depois da rádio, né. Então a gente tenta mitigar para facilitar. Essa é a nossa barreira hoje, né, a tecnologia que a gente ainda não tem. Dá para se fazer cura, cura-se com o que a gente tem, cura. Mas a gente tem... Dá para melhorar, né. Dá para melhorar. Entendi. Gente, foi uma aula aqui, eu não vou tomar mais o tempo, né. O doutor Fábio tem bastante coisa ainda para fazer. Conseguiu ceder esse espaço para a gente. Espero que ele tenha, e nós tenhamos também esclarecido alguma coisa com essa série, com essa entrevista também, esse bate-papo. Quero agradecer a sua atenção, foi muito bacana. A gente também atende os pacientes da radioterapia que passam por aqui, a gente atende aqui na Universidade de São Francisco. Então a gente tem pelo menos esse caminho, essa liberdade, né, de a gente conseguir conversar entre as áreas, que a gente acha isso também fundamental. Quando ele pede para a gente fazer uma avaliação pré-radioterapia, a gente procura ser o mais rápido possível para extrair tudo o que tem que fazer para já devolver logo, porque a gente sabe que o tempo é nosso inimigo nesse sentido, né. Quanto mais tempo passa, pior é para o paciente. Então essa é a ideia, né. Então agradeço mais uma vez, desculpa tomar seu tempo. Quer falar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante? Eu acho que foi pontuado tudo que é interessante, acho, para vocês, a questão do timing, né, de incremento, com os efeitos colaterais. Ah, uma outra coisa que eu acho que seria importante dizer, é que os efeitos colaterais, eles também são dependentes de três fatores que nós somos no dia a dia da rádio, né. O volume de radiação, a dose de ar e a dose total. Então a gente tenta mitigar a dose na mandíbula, tenta mitigar a dose na cavidade oral. A tecnologia que a gente tem não permite mitigar isso de forma tão... Tão... Intensa. Intensa, né, baixada demais. Sim. Então, dependendo da região que tu bortar, se ele tiver realmente de assoário, perto de uma alvéola, da região alveolar, a chance de você ter uma complicação futura ali é muito maior. Porque a dose naquela região vai ser maior do que outras regiões da cavidade oral. Por mais que você tenha uma limitação aí, não conseguir tão contornar tanto as outras regiões, ainda assim vai ser maior. Sim. Então, isso vai impactar bastante. Então se a gente fizer doses muito excessivas diariamente, também tende a dar mais efeito colateral. Então, por isso que a gente evita fazer doses muito grandes em cavidade oral. Interessante. Bem colocado. Mais uma vez, obrigado. Prazer em conhecê-lo. Prazer também. Eu vou desaduposição, se for de novo, precisar aí trazer o pessoal pra fazer visita, conhecer o setor, se ver como é que funciona a rapadeira no dia a dia, vocês estão com as portas abertas pra mim. Pessoa educada demais vai se lascar depois, tá vendo? É abusado, foi. De nada. Obrigado. Pessoal, se gostou desse vídeo, achou interessante, compartilha, curta, se inscreva no canal. E até o próximo. Música 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 Música